Oi meus amores, muito bem-vindos ao meu canal e o nosso vídeo de hoje é de ofertas de fogões na Magazine Luiza, eu espero que goste, se gostar deixa aquele like, inscreva-se no meu canal, muito obrigada e vamos conferir os produtos. Eu vou começar com esse fogão de 4 bocas da Atlas Monaco Plus, estava custando R$ 669,90 e agora está custando R$ 592,11 a vista ou R$ 629,90 em 6 de R$ 104,98 sem juros. E essa pessoal é a forma de pagamento no cartão de crédito. E agora vamos conferir os próximos produtos. E agora vamos conferir os próximos vídeos. E agora vamos conferir os próximos vídeos. E antes de irmos para o próximo produto, já deixa seu like, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações. Muito obrigada pela sua ajuda e vamos para o próximo produto. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E é isso meus amores Que eu pude compartilhar pra vocês Eu espero que tenha gostado E se gostou deixa seu like Inscreva-se no meu canal Muito obrigada e até mais